meu amor minha vida tudo bem vamos hoje de top 10 produtos da abelha rainha que eu não fico sem produtos assim gente que eu me apeguei real produtos que eu não sei mais viver sem eles cara que eu indico de olho fechado para vocês se vocês gostam da abelha rainha se você gosta desse tipo de vídeo deixa muitos likes do amor estamos aí a semana toda com vídeos só com a abelha rainha então deixa o like do amor se inscreve no canal se você tá gostando dessa maratona de vídeos da abelha rainha tá bom meu bem e vamos começar aqui esse top 10 olha já confesso para você que foi muito difícil separar produtos 10 produtos da abelha rainha porque você sabe que eu gosto de todos tipo 90 por cento dos produtos da marca eu sou apaixonada então são alguns eu não compraria de novo mas também por conta de embalagem fraca porque vem pouco produto não porque o produto em si é ruim tá então foi muito difícil escolher 10 produtos gente já deixa o like aí ó porque a pessoa que sofreu para escolher só 10 produtos da abelha rainha vou começar ainda com produtos de pele que você sabe que eu gosto muito trago muitas rotinas para vocês aqui no canal produtos de pele da abelha rainha um que não poderia faltar que eu me apeguei muito foi lançamento esse ano não é um produto antigo na marca e quando ele me enviou eu fiquei apaixonada pela linha completa mas esse sabonete de arroz é aquela linha água de arroz né hidra 360 gente esse sabonete real o amor da minha vida esse ano será que já acabou e eu usei ele até o final e eu me apaixonei ele é uma briga feia entre ele e o raiz na minha vida né porque são dois sabonetes da abelha que eu amo e me apaixonei real nesse produto aqui eu compraria muitos outros inclusive vou comprar agora esse mês porque o meu sabonete acabaram da abelha rainha então vou comprar outro desse produtos de pele que eu trouxe para vocês hoje nesse top 10 esse sabonete aqui ó é real amor a minha vida indico de olhos fechados para vocês outro de pele só que na parte da maquiagem que eu não fico sem também vocês sabem que eu sempre venho aqui com ele eu tenho dois primers da abelha rainha mais esse fix aqui ó primer fix a r esse branquinho aqui gente é muito top gente é muito bom mesmo ele fixa muito bem você pode usar ele antes da maquiagem como depois né terminei a make aqui aí eu vou e borrifo também dá muito certo dura mais ainda maquiagem na pele já fiz vários testes com ele em época de calor em época de frio ele segura muito tem até um vídeo que eu fiz aqui comparando ele comprar me dá bom aquele também espirrar que eu também amo e tem vídeo aqui dos dois comparando os dois tá é muito maravilhoso é um produto de maquiagem da abelha que eu também não fico sem porque a gente precisa de primers eu tenho um em creme que você acabou já nem comprei outro não comprei outro porque esse daqui ele resolve a minha vida e então esse tá aí meu fixe óbvio que não podia faltar no top 10 aqui porque eu tenho ele usa muito tempo e esse aqui naquele primeiro que eu comprei lembra então você já que ele rende muito porque eu tô sempre fazendo make com produtos da abelha rainha ou até quando os outros produtos mas eu quero usar ele como private eu tô sempre usando também é um produto que rende bastante corpo esse não podia voltar no nosso top 10 cara que vocês amam quando eu falo dele eu também amo é o meu segundo frasco eu também e também é outro produto que eu não fico sem que é esse treme firmador com colágeno para seios eu preciso fazer um vídeo atualizado dele porque já tem muito tempo que eu uso né esse é o meu segundo frasco eu vou tá fazendo um vídeo separado atualizado falando o que eu achei se ele continua aumentando se ele continua endurecendo se meu corpo acostumou se minha pele acostumou com ele não fez nenhum resultado eu vou voltar aqui no canal para fazer um vídeo só com ele a fundo atualizando é a reação dele na minha pele mas é um produto que eu amo gente amo indico muito pra vocês no vídeo dele aqui no canal tem muitos comentários de muitas meninas que usam também começaram a usar e voltar nos comentários desse vídeo para falar se gostaram ou não então assim é um creme que vale muito a pena tá ele não faz milagre gente não faz milagre mas resolve entendeu eu não tava sendo visualizado dele eu quis trazer ele porque ele realmente faz parte da minha vida e vai do meu corpo também porque a gente acostuma né passar aquilo no corpo então eu adoro esse produto virou um vício também na minha vida é um produto que eu já pedi outro eu não fico sem ele durou na minha mão acho que uns dois meses eu usando todos os dias na minha rotina amanhã que é esse ser um aqui ó ser o renovador celular da renoviu gente acabou acabou vai para o vídeo de acabados da abelha que já vou gravar para vocês tem bastante produtos que acabou e olha gente é um produto maravilhoso para a rotina facial você ver real resultado tá ser o renovador celular extrato de sempre viva ácido ferúlico ele é ótimo ele é ótimo tá usando ele durante o dia antes do meu creme facial e eu amei de paixão é um ser um que real vicia porque você vê resultado é uma pele mais iluminada pele mais cuidada então eu amei amei até o final ó desde quando chegou comprei com a cinti na época não parei de meu Deus cara não tira esse ser um de linha tá vem cuidados faciais que não podia deixar de trazer também daqui não viu né aquele botox ó ser um botox para a área dos olhos e boca eu também faço sempre aqui no bigode chinês ó porque tem ácido hialurônico então eu gosto de passar ele tanto aqui quanto na aqui ó nessa área aqui da olheira também trago ele para cá também para cima eu adoro ele tira linhas na boca sabe quando chegando à idade e vai tendo umas linhas assim na boca eu conheço pessoas que tem você pode passar nessa região toda aqui por conta do ácido hialurônico né ele cuida bastante efeito botox é o preenchidor para elas dos olhos e lábios tô usando eles aqui é o meu primeiro ainda e eu uso sempre ainda tem então também é um produto que rende bastante para você gosta de rotina facial que tá sempre fazendo certinho vale a pena ter esse daqui de hidratante labial não podia faltar o nosso regenerador balme regenerador né ultra regenerador ele tem várias vários benefícios são 12 benefícios aí vários benefícios ótimos para os lábios é um produto também que eu não fico sem uso todo dia eu tô até marcando já minha boca tá vendo tá ficando com a marca dos meus lábios porque eu uso ele todo dia real ele deixa uma corzinha muito bonitinha na boca sabe aquela corzinha bem é natural porque tem aquele efeito daqueles batom 24 horas que a gente passa ele é dessa cor aqui aí ele deixa aquele rosinha bonitinho né então dura bastante tempo também aquele rosinha fora hidratação surreal que ele dá nos lábios né sobre ele preencher os lábios eu não consegui reparar porque é uma das promessas dele é esse de deixar os lábios mais preenchidos eu não consegui reparar nesse quesito tá bom gente mas assim hidratação deixar uma boquinha natural eu amo não fico sem de maquiagem agora ó facial transformador hd gente se vocês precisam ter esse pó embora ele eu não uso no rosto todo eu gosto de passar ele só aqui embaixo sabe passo corretivo depois eu venho com ele passa que ele é fininho fácil de tirar mas ele pode usar no rosto todo tá bom ótimo super fininho sabe não é um pó grosso é um pó fino que deixa um aspecto muito bonito na pele nem parece que você tá de pó de tão fininho que ele é então eu adoro ele é muito leve a pele fica muito bonita com ele e promete aí uma alta definição tá eu amo ele é pequenininho assim ó mas ele rende muito porque ele é um pó mineral né um pó muito fino então ele rende bastante maravilhoso acho que foi um dos melhores recebidos que eu recebi que eu amei na época também no nosso top 10 de maquiagens essa base maravilhosa aqui ó base hd embora eu acho que a abelha rainha poderia estender aí os tons poderia não deveria deveria estender aí os tons essas bases da abelha rainha porque essa daqui gente é o tom mais escuro que é o bronze entendeu que é o que eu uso então se uma pessoa mais escurinha que eu com uma pele mais escura que a minha não consegue usar então eu acho que a abelha rainha deve mudar essa paleta de tons aumentar estender aí né para as meninas que tem a pele mais escura porque é necessário né necessário sim ele só tem três tons tem o claro o bege a gente tem um claro o médio escuro não lembro três ou quatro tons só eles têm então abelha rainha ajuda nós aí né amiga dá uma estendida essa paleta de tons aí porque não dá mas a cobertura é maravilhosa eu amo a cobertura dela a pele fica muito bonita com ela eu amo usar essa base para gravar vídeo que eu acho que no no visor a base fica muito bonita pele fica muito bonita então ela é ótima real para essas coisas de foto vídeo eu adoro outro produto que ele é mil e uma utilidades né na verdade ele é três em um que você sabe que eu adoro são esses batons aqui cara esse daqui é o vermelho que eu consegui arrumar essa semana graças a deus consegui arrumar ele agora tá funcionando subendecendo lindamente ele é ótimo eu passo como blush como batom como sombra e dá muito certo ele fica muito bonito real é um produto que quebra galho né gente você pode levar só ele na noção necessário que você consegue usar ele em três funções batom blush e sombra então é um produto que ajuda que facilita eu gosto de coisas que facilita a vida entendeu na época que me viu esse daqui foi a neia e foi também um dos melhores recebidos porque facilita muito a minha vida principalmente na hora de fazer make escorrendo para gravar para fazer alguma coisa eu corro neles porque ele é fácil de fazer entendeu ele é sequinho mate então ele não fica grudando na pálpebra enfim gosto muito desse produto não podia faltar no nosso top 10 e por último e não menos importante eu diria que ele é bem importante quando fazer make também é esse dueto aqui básico esse dueto neutro de sombras olha só tá chine colors porque porque esse marrom vocês sabem que eu amo fazer espumadão tipo pega o passo marrom aqui tudo na no côncavo e tá ótimo fica bonito né então eu gosto de usar ele esse marrom para fazer espumadão aí eu pego esse mais clarinho coloco aqui na sobrancelha coloco nossa mas acho que eu tô aqui só que não é com essa paleta não tá não é com esse dueto não gosto que tá aqui colocaria o marrom aqui e o clarinho nesses pontos onde iluminei aqui também nessa make então também é outro produto da abelha que salva nossa vida cara porque é dois em um entendeu também eu já comei já preenchi sobrancelha com ele com essa cor aqui ó já preenchi sobrancelha então também dá certo preencher a sobrancelha já fiz é contorno também com esse marrom então é uma paleta que se você souber usar aproveitar ela ela vai dar muito certo vai agilizar muito a sua vida paleta muito coringa muito fácil de usar em várias formas e dá muito certo ele tem uma pequena mas bem pequena cintilância mas quase nem aparece gente é muito pouco real não por isso que eu gosto também que ele fica mais no dizinho assim não completamente mas ele não fica cintilante nem brilhoso sabe dá certo com qualquer maquiagem e pronto meus amores foram os 10 melhores produtos que eu não 10 melhores porque tem muitos outros né mas eu trouxe aqui uma parte né os melhores produtos da abelha rainha que eu amo que eu uso sempre de olhos fechados pode comprar sem medo porque são produtos maravilhosos que funciona realmente se você quiser uma parte 2 estava aqui nos comentários que eu faço uma parte 2 com melhores produtos também da abelha porque tem outros produtos que eu gosto muito então comenta que se você quer uma parte 2 desse top 10 tá bom nos comentários também se vocês tem algum desses produtos se vocês gostam opinião de vocês porque é muito importante para os meninos que estão conhecendo o canal estão conhecendo a abelha rainha é importante elas verem outros opiniões né sobre os produtos da abelha deixe o likezão do amor se vocês gostaram do vídeo se inscreve no canal também na semana abelha rainha que eu espero muito que vocês estejam gostando e é isso beijo no coração lindo a gente se encontra amanhã amanhã saremos aqui ainda com a abelha rainha tá te espero beijão até lá e aí